Vamos usar mais um Chapéu do Presto no Catarse. Sim, todo final do mês, para quem já acompanha já sabe, mas todo final do mês eu falo sobre os projetos que estão finalizando, faço uma seleção de projetos que estão finalizando no Catarse nesses últimos dias do mês vigente e do mês seguinte. A gente está agora terminando o mês de março de 2022, então vou falar dos últimos dias de março e até os principais, vai quase todos os dias de abril de 2022. Para quem não conhece, o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, lá é possível, se você tiver um projeto, uma ideia, apresentar para as pessoas, para que elas banquem a sua ideia e você conseguir tirar do papel, e aí pode ser de qualquer tipo de projeto. Eu falo aqui sobre jogos, sobre quadrinhos, sobre literatura principalmente, mas você tem aqui categorias de arquitetura e urbanismo, jornalismo, podcast, socioambiental, teatro dança, ou seja, vários tipos de projetos, pessoas de forma independente, uma pessoa só, grupos ou mesmo editoras pequenas e, bem, empresas pequenas, que eu acabo sempre direcionando para aquilo que eu costumo falar, mas uma produtora pequena de filmes, por exemplo, pode conseguir financiamento através dessa plataforma. É muito legal vocês explorarem e conhecerem melhor como que funciona o Catarse, mas vamos para os que eu selecionei aqui. Normalmente eu falo bastante de quadrinhos, alguma coisa de jogos e alguma coisa, e jogos principalmente de RPGs ou jogos de tabuleiro, alguma coisa de literatura, mas esse mês eu senti uma diminuição muito grande de projetos abertos, pelo menos na categoria de quadrinhos, então achei estranho, provavelmente é um reflexo das nossas economias. Estamos passando por vários problemas econômicos, sociais, políticos, enfim, várias crises que estão ocorrendo e isso vai resultar em menos dinheiro e menos tempo até para esse produtor independente fazer os seus projetos. É triste, porém, bem, é um resultado do que a gente está vivendo nesses últimos anos. Aqui eu vou apresentar alguns desses projetos que eu acho bem, acho interessante, pelo menos vocês entrarem para conhecerem. Eu vou começar com jogos e o primeiro deles é Xingu, da MS Jogos, Xingu é um projeto que, para quem não conhece, às vezes eu comento. Eu sou formado em História, fiz mestrado, doutorado em História, mas enquanto eu estava fazendo doutorado em História da Arte, eu fiz a pós-graduação em Design Gráfico e no final do Design Gráfico eu fiz um jogo junto com amigos meus, elaborei um jogo de tabuleiro, que é um jogo legal. Eu gostei bastante, chama Start Me e qualquer coisa, conversem comigo, eu explico um pouco melhor desse jogo. Mas durante a pesquisa para fazer, elaborar esse jogo, eu tive contato com outros TCCs, outros trabalhos de conclusão de curso com jogos de tabuleiro. Xingu foi um deles e me chamou muita atenção desde aquela época. Ele basicamente é um jogo de administração de recursos que vai se passar no Alto Xingu e tem cada pessoa, cada jogador vai pegar uma uma aldeia, um povo originário que tem características próprias para vencer o jogo nessa ideia. E aí tem escolha de personagens e tal. É um jogo que eu já joguei no formato digital e eu acho bem interessante. Ele tá numa meta tudo ou nada, de 20 mil, tempo. Quase 50 mil reais, vai terminar dia 2 de abril o apoio e acho que vale bastante a pena, já tem várias metas extras que foram batidas. E bem, só para vocês verem aqui, o projeto é a partir de 279 reais, dá para jogar de 1 a 6 pessoas, o tempo de jogo de 90 a 120 minutos. O frete é a entrega prevista para julho de 2022 e o frete vai ser cobrado no momento do envio. Inclusive, se você mora perto de algumas lojas que está mencionada aqui no próprio Catarse, é possível pegar o jogo sem precisar pagar o frete. Só para vocês verem um pouco mais dos componentes, esse aqui é o tabuleiro, toda a trilha de pontos em volta, onde vão as cartas. Cada pessoa recebe um tabuleiro de uma de uma tribo originária, que tem características próprias. Enfim, temos aqui Suyai, que tem Trumai, Tapayuma, Kamayura e os Bororos. Aqui as cartas de personagem, né? Você escolhe essas cartas para fazer as ações de cada uma específica, recursos, enfim, tem aqui todos os componentes do jogo. Vale a pena entrar, pelo menos para ver, dá para baixar o manual e ver como que joga. Várias metas estendidas já foram conquistadas, inclusive várias metas que são exclusivas do Catarse, como a substituição dos tokens de papelão por pecinhas de madeira que vão representar diferentes tipos de situações dentro do jogo. Enfim, entrem, conheçam. Eu acho que é um jogo que vale a pena. Cheguei a estudar esse jogo a partir do TCCB. Depois, 4 estações do Edu Reis. Essa aqui é uma meta de tudo ou nada de 30 mil reais. Eles estão com quase 20 mil. Ou seja, nesses próximos nove dias, precisa de 10 mil para bater a meta. Se a meta não for batida, se não conseguir os 30 mil, quem fez o financiamento recebe dinheiro de volta. Mas tenta ajudar esse pessoal de essa produção independente de jogos, que também é uma produção emergente, muito interessante. Aqui até o dia 7 do 4 é possível fazer, apoiar na campanha. O jogo é possível a partir de, as recompensas a partir de 199 reais, com entrega prevista para julho de 2022. E tem metas extras, desde que elas forem batidas também. Aqui é um tipo de jogo de salada de pontos. Você vai alocando e tentando conquistar mais pontos do que o oponente bloqueando ou não. Conseguindo ou não conseguindo bloquear, tem várias formas de conseguir essa pontuação. E tudo se passa numa feira, como o próprio nome diz. Aqui os componentes, enfim, dá para baixar também o manual, você tem as regras, como aqui o manual em PDF. Vários vídeos explicando como que é o jogo, como que é se o pessoal gostou, não gostou, como que se joga. No Xingu também tem isso. Enfim, até previsto para entrega em julho de 2022. Continuando com o jogo de tabuleiro, tem Rokusai da Luden Spirit. Esse jogo também estava em vários grupos de protótipo. Eu cheguei a jogar. É um jogo de construção através de cores. Como diz, um jogo de color building. Você começa a reunir determinados tokens que representam cores, para fazer umas composições, para conquistar os objetivos. metas tudo ou nada de 30 mil. Já consegui 74 mil. Tem várias metas extras batidas, mas se você quiser, até o dia 25 do 4 é possível fazer o apoio. A partir de R$ 269,00, vem a caixa base. São de 2 a 5 jogadores, 60 a 90 minutos. A partir de 10 anos, em junho de 2022, para ser entregue. E aqui os componentes do jogo, para vocês terem uma ideia. Ele é um jogo bastante bonito. A temática vai remeter ao desenhista, ilustrador e várias outras coisas mais do Japão, do comecinho do século 19, final do século 20. Ele já está atuando, mas comecinho do século 19, principalmente. E só para vocês verem. Tem, inclusive, um dos desenhos mais emblemáticos dele, que é a Grande Onda. Aqui, que funciona como o grande... tem até um quebra-cabeça da Grande Onda de Kanagawa. Enfim, entrem, conheçam. Tem o manual, tem várias metas extras batidas. Sempre, todos os projetos que eu mostro aqui, vocês precisam entrar mesmo, que não for para contribuir, mas pelo menos para conhecer. Agora, de jogos, vamos para os livros. Os Salgueiros e Outros Assombros da Natureza. Esse aqui é um livro de horror, trazido pela editora Ex Machina, mas do autor Blackwood. Algernon Blackwood, ele é um dos autores de horror que estava na cena estadunidense do século, do final, do início do século 20. Então, ele vai inspirar e vai participar junto com o Lovecraft. Na verdade, ele é anterior até o Lovecraft, trazendo coletâneas, histórias de horror. Ele foi, nos anos 40 e 50, a fama do Blackwood se estendeu para o rádio e para a televisão, com adaptações. Enfim, aqui nesse livro, além das introduções e notas do organizador, a gente tem cinco novelas do Algernon Blackwood, cinco ilustrações exclusivas, novas traduções, mais 300 páginas, porque vão ter vários paratextos que são desbloqueados como metas estendidas. Esses paratextos são textos explorando, estudando o autor e o gênero do horror. É bem... é legal essas ideias, a editora Ex Machina tem uma proposta de horror bem interessante e bonita. 35 mil reais é a meta, já bateu, já conseguiu 40 mil. Até o dia 8 de abril é possível fazer o financiamento com o livro a partir de 79 reais e o frete de 15. 94 reais vocês recebem o livro, que é o pacote básico. Aqui, a entrega prevista para agosto de 2022. Continuando, revista Mistério Retro, número 9. Acho que desde o primeiro número eu acabo falando sobre essa revista Mistério Retro, que é uma revista literária. Tem vários contos, que são pessoas que entram em contato com a revista, tem uma seleção que o Tito Pratos faz. E aí são publicados os melhores contos, todos os... a cada dois meses, se eu não me engano, que a Mistério é publicada. E aqui é uma comemoração de dois anos. As histórias são essencialmente de Mistério, suspense e terror, mas tem outras temáticas também em outros números. Tem 11 dias, meta flexível de 8 mil, até o dia 9 do 4 possível fazer a contribuição para apoiar essa revista. Agora, aqui a revista custa 28 reais, com frete já incluso. É uma revista de 150 páginas e aí também é possível comprar tanto o box, quanto outras publicações e outras... A coleção completa da revista Mistério Retro, por exemplo, as nove edições que foram lançadas. Então, tem uma seleção enorme de contos publicados, contos nacionais, textos desenvolvendo, estudando literatura. Para quem curte literatura, essa é uma revista quase que obrigatória. É bem interessante a proposta que eles têm. Bem, continuando, o livro Nosferato, uma sinfonia do horror, a editora Clapsibra, mais um livro de horror. É meio tendencioso, para quem não vê todos os meus vídeos, mas eu gosto bastante de jogos de tabuleiro, eu gosto do gênero do horror e da ficção científica, então, acabo tendendo para isso. Nosferato é a adaptação francesa do filme do Nosferato, de 1925. Aqui a meta é 18 mil, já bateu 37 mil, já mais que dobrou. Só que sempre é bom entrar mais apoio, porque sempre tem metas estendidas para serem batidas. Até o dia 19 do 4 é possível contribuir com o recompensa a partir de R$ 63,00 e o frete de R$ 14,00. R$ 77,00 vocês recebem um livro. Eles têm várias adições já no livro para agosto de 2022. Aqui vocês veem todas as metas conquistadas e o que ainda está por vir, caso consiga mais apoio. Aqui, As Maravilhas do Ano 2000, Editora Diário Macabro. Como eu disse, terror e ficção científica são dois gêneros narrativos dos que eu mais gosto. Aqui a gente está com uma meta de 14 mil, eles conseguiram apenas R$ 2.800 numa meta toda ou nada. Então, essa editora Diário Macabro precisa de bastante ajuda para que As Maravilhas do Ano 2000 sejam publicadas. Esse aqui é um livro do Emílio Salgari, que é um italiano, um dos literatos, um dos autores italianos de ficção científica mais reconhecidos na Itália e fora da Itália. Na verdade, ele escreveu sobre vários outros temas. E ele está falando sobre As Maravilhas do Ano 2000 em 1908. O livro foi publicado originalmente em 1907. Então, é aquela imaginação retrofuturista. Na verdade, é um futuro de 100 anos atrás. Como se pensava que a gente estaria no ano 2000, no século XXI, no comecinho do século XX. É interessante, até como um estudo de história, para saber como as pessoas imaginavam que iam ser os anos que viriam para frente. Meta, dia 26 do 4, ainda tem um mês pela frente. Recompensa R$ 20,00, consegue o e-book. A versão física R$ 46,00, com frete grátis. Frete já incluso para julho de 2022. Aqui, ele até desenvolve, falando quem que é o autor. O Emílio Salgari nasceu em 1862, em Verona. Foi um viajante, conheceu várias personalidades da época. Por exemplo, o Buffalo Bill. Enfim, foi tudo isso que fez esse embasamento para ele conseguir criar mundos através da sua literatura. Vamos lá. A Herança de Calis, da Thay Alves. Essa aqui é uma autora nacional, fazendo uma história de fantasia medieval. A Herança de Calis é uma fantasia medieval. Meta de R$ 8.000, está com R$ 1.800, então tem que ajudar bastante. Ela conseguir bater a meta. 26 do 4 é até onde pode se apoiar. Então, tem mais um mês pela frente. Aqui, ela diz que é uma obra épica, com muita ação e aventura para os fãs de literatura fantástica. A partir de R$ 10,00, o e-book no formato Kindle tem várias outras possibilidades, mas o livro fica por R$ 50,00, com frete já incluso. Aqui é possível descobrir um pouco mais sobre a autora e sobre as suas referências, qual a sinopse do livro. Enfim, conheçam. É uma autora nacional, independente. Pelo menos, vale a pena saber quem que ela é. Com entrega prevista para agosto de 2022. É a mesma versão física. E agora a gente entra nos quadrinhos. Era Uma Vez na Terra, regra número 1 da RQT Comics. Eu achei que eu tinha gaguejado. Aqui é o Gabriel Arraes e o Donny Boris, dois autores bastante conhecidos, fazendo um western, um pouco, uma pitada de fantasia. Ou de horror, talvez. Aqui a meta flexível de R$ 3.000, já bateu. Vai terminar dia 31 de março. Então, está terminando o vídeo. Vai ao ar dia 30, até o dia seguinte. É possível fazer o apoio. Aqui as recompensas a partir de R$ 15,00, com frete grátis para o Brasil inteiro. Com entrega prevista, provavelmente, já está pronto. Eles colocaram em fevereiro de 2022, mas provavelmente em abril, logo que terminar, logo que o dinheiro do financiamento for para a editora. Aqui conta, a gente tem outros tipos de meta para pegar as outras obras dos autores. Necromorfos, tem o Sabat Sound. Sabat Sound é uma história que eu gostei bastante. Necromorfos eu ainda não li. E tem Petros, Noite de Spoiler, enfim, várias outras possibilidades. Olha só um pouco da arte. É uma arte realmente bastante bonita. Uma revista que vai ter 12 páginas, 12 páginas coloridas. É uma história fechada, num formato americano. Vamos lá. A entrega prevista é para, bem, é para tão logo eles fecharem o Catarse. Vamos para Bela e Bronco, volume 1 e 2, editora Saicam. Ela está com meta R$ 35 mil, tem R$ 27 mil. Bela e Bronco é uma história de Western que foi publicada aqui no Brasil, pelo menos a primeira metade das suas histórias, lá no inicinho dos anos 90. Tem um podcast no Fortaleza Quântica, onde a gente conversa com o editor da Saicam, que ele explica quem é Bela e Bronco. Então, conheçam um pouco mais sobre Bela e Bronco através desse podcast. Mas, enfim, aqui a gente tem até o dia 3 de março para fazer, 3 de abril para fazer a contribuição, com apoio a parte de R$ 87,00 e frete de R$ 23,00. Ou seja, R$ 110,00, vocês recebem as edições 1 e 2. E esse que é o detalhe. O projeto de Bela e Bronco é que ele seja encerrado em quatro volumes, que corresponde à edição 1 a 16. Cada volume vão ter 284 páginas. Então, os R$ 110,00 correspondem a essa primeira metade que foi publicada... Ah, eu esqueci agora que é a editora, não sei se foi a editora Globo, ouçam lá no podcast, mas foi publicada no início dos anos 90, aqui no Brasil. Então, em duas tacadas, toda Bela e Bronco vai ser lançada aqui no Brasil, inclusive a parte inédita, que são os volumes 3 e 4. Então, quanto mais rápida essa meta, ou quanto mais alta for batida essa meta, mais rápido essas outras edições vão ser lançadas aqui no Brasil. Lembrando que é uma meta flexível, então isso vai ser lançado de uma forma ou de outra. O bater ou não bater vai só depender, vai contribuir para ser mais rápido ou menos rápido. A história são de dois, é uma mulher e um indígena nesse mundo totalmente difícil do Velho Oeste. Bem, conheçam um pouco da obra. A própria editora Saikã eu já conheço pela Adam Wilde, já faço vídeos sobre eles. Enfim, a entrega prevista para maio de 2022. Agora, continuando para Fronteiras e Piratas do Cangasso, Daniel Esteves, outro autor super reconhecido no meio do quadrinho independente, não só do quadrinho independente, aqui na editora, na Zapata Edições, está trazendo essas duas revistas, Fronteiras e Piratas do Cangasso. As duas têm a temática do cangaço, ou pelo menos o cenário do cangaço, seja numa ideia pós-apocalíptica ou num futuro mais inspirado nesse cenário essencialmente nacional e difícil que é a vida nessas regiões. A meta é uma meta flexível de 10 mil reais, conseguiu 9.900, está batendo praticamente, até o dia 8 de abril para conseguir fazer o apoio a partir de 60 reais com frete de 15. Ou seja, duas revistas, 75 reais vocês levam Fronteiras e Piratas do Cangasso. A primeira revista, a Fronteiras, custa 96 reais, aí vocês veem aqui a sinopse, um pouco da arte. E a Piratas do Cangasso tem 80 páginas, e aqui a gente tem inspirada nos sertões do Euclides da Cunha, e olha só um pouco também da arte. Enfim, como eu disse, entrega prevista para abril de 2022. Agora voltamos para Bonelli, Saguaro, o Agente Navajo, da Loro Bono Fumete. Na verdade é um selo que está sendo criado dentro da Editora 85. A gente vai conversar com os editores no Fortaleza Quântica para saber um pouco mais sobre Saguaro. Mas basicamente, para quem leu o Escalpo, da editora que a Panini publicou aqui no Brasil, mas que foi publicado lá pelo selo Vertigo da DC, vai curtir bastante, se passa na década de 70, e é um agente reserva navajo. Bem, R$ 29 mil a meta, conseguiu R$ 17 mil, ainda tem até o dia 10 de abril para finalizar esse primeiro apoio. A recompensa, os apoios, a parte de R$ 59 mil, mais o frete de R$ 16 mil, R$ 75 mil, a primeira edição de Saguaro, aqui tem todas as datas, a ideia para ser entregue até o dia, a impressão na gráfica, até o final de maio, e os pacotes entregues entre final, dia 30 de maio, até o dia 10 de junho. Praço de entrega de 5 a 15 dias úteis, que é a ideia dos Correios. Aqui, essa edição, ela vai reunir as edições 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, são 484 páginas, um calhamaço enorme de histórias do Saguaro, que vai reunir as cinco primeiras edições, de um total de 35, que foram lançadas entre 2012 e 2015, na Itália. Então, é só o começo de uma grande saga, mas vai correr muito rápido. Cinco edições em cada volume, são 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, em sete volumes, encerra a saga de Saguaro. Bem, continuando, vamos para o último recreio da editora Risco. A editora Risco, eu comento dela bastante, ela é um coletivo de quadrinistas que produz, e lança pelo Catarse várias histórias autorais deles, de forma independente, e agora é a primeira vez que eles se transformam, eles se juntaram para ser uma editora e trazer, inclusive, publicações externas, fazer esse lançamento de outras revistas já mais antigas. O último recreio, por exemplo, é uma história sobre um mundo onde não existem adultos, e que foi lançado, foi escrito, é uma distopia criada pelo Carlos Trilo e Horácio Altuna, dois argentinos que fizeram lançar essa história pela revista espanhola em 1984, e agora a história toda está reunida nesse volume, que já bateu meta, 31 mil reais, a meta flexível de 20 mil reais, até o dia 12 do 4 é possível fazer o seu apoio a partir de 59 mais 13 de Correio, é, de Correio, 72 reais, em junho de 2022 é para ser entregue a revista. Aqui tem, vai falar um pouco mais sobre os autores, sobre quem que eles são, 136 páginas em capa dura, a primeira publicação, não dos autores, mas a primeira publicação internacional da Risco, agora Risco Editora. Mas também é possível pegar Andarilho, que eu já comentei aqui, Todo Ouro que Puder Carregar, ou Má Influência, Jogular, bem, eu já comentei de todas essas revistas da Editora Risco, e agora ela está trazendo essa revista internacional, O Último Recreio. Aqui está terminando o vídeo para desenhos do Nando, da Editora Quadriculando, outra editora pequena que vem tomando espaço aqui pelo Catarse, e desenhos do Nando são várias tirinhas e charges de humor político, nesse momento político que a gente está vivendo, nesse momento, nesse dos piores momentos que a gente está vivendo atualmente, que é de 2015 para cá, mais ou menos. O buraco só foi sendo cavado, 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 parece que a gente pulou no precipício, e o precipício não tem fim. Bem, a meta de 10 mil reais, a gente está com 10 mil e 100, ainda até o dia 23 do 4 é possível fazer a contribuição. O primeiro livro, o primeiro apoio é de 35 reais, com frete de 7, ou seja, 42 reais é possível receber. A revista ainda vem com uma charge da cantora Nina Simone, um tipo de um cartão, para maio de 2022 ser entregue para todo mundo. Bem legal o traço, o tom político que esse autor tem. O Nando Mota, inclusive, foi premiado no 37º Troféu Ângelo Agostini, pela categoria Chargista, Cartunista e Caricaturista. Bem, aqui vocês veem um pouco, conheçam o personagem, conheçam a história e o projeto. Vamos lá, terminando agora, eu vou falar, eu sempre falo sobre duas editoras, a editora Grafite, atualmente ela está com um livro da Paula Barbato, um thriller policial, um suspense policial, Não Farei Nada Com Você, e O Olho do Diabo, que é um resgate histórico do Mozart Couto. São três contos de horror no ambiente do cangaço também. São ambas histórias, são bem legais, O Olho do Diabo, eu já li ele completo, Não Farei Nada, eu li algumas partes, e são bem reconhecidos. O Olho do Diabo é um resgate, então, quem conhece o Mozart Couto sabe de toda a sua obra. Não Farei Nada Com Você, a Paula Barbato é uma autora que trabalha com vários títulos da Bonella, inclusive, em especial, o Dylan Dog, e ela tem vários livros lançados na Itália. Esse aqui é um dos primeiros, e que fez muito sucesso lá na sua terra de origem. Então, entrem nos dois, eles têm metas flexíveis, sem estar finalizado, sem ter uma data prevista de finalização, mas conheçam os projetos. Outra editora que eu sempre falo, a Red Dragon Publisher, ela é uma editora que começa como editora independente, vai para o Catarse, para lançar o material da Bonelli, depois ela sai do Catarse e mantém no seu próprio site. Eu tenho vários textos meus, que foram publicados aqui pela Red Dragon, no site da Red Dragon, e aí ela tem vários livros, quadrinhos, tanto da Sérgio Bonelli, quanto de outros tipos de publicação, seja nacional, seja material argentino, uruguai e tal, vale a pena conhecer o catálogo. Alguns desses livros e quadrinhos eu já comentei aqui no meu canal. Enfim, esse é um daqueles vídeos enormes que eu faço sobre o Catarse, todo mês eu falo sobre essa plataforma, sobre o que está sendo finalizado, e vale a pena conhecer o Catarse. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o opa do Presta no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presta o Gaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal, mas esse episódio é especial do Catarse. Então, ao invés de entrar no link da Amazon, entra no Catarse, procura conhecer essas editoras, esses quadrinistas, esses produtores independentes, seja de livros, seja de jogos, porque vale bastante a pena fomentar essa produção nacional, essa produção independente que a gente tem. O Catarse é uma ferramenta fundamental para isso. Então, conheçam essas pessoas, entra no Fortaleza Quântica Podcast, onde, amigos, a gente conversa sobre filmes e séries, quadrinhos, faz entrevistas, vários desses autores, editores, a gente acaba conversando lá também. Então, procure o Spotify Anchorage e vocês vão conhecer um pouco mais do Fortaleza Quântica. Vou ficando por aqui, comentem se vocês gostam, não gostam do Catarse, acompanham os projetos ou não, a gente conversa com comentários. Até mais. E bons quadrinhos, bons livros e bons jogos.